A hora do agronegócio e hoje eu recebo a Carolina Barreto. As mulheres estão tomando conta do agro como um todo e também aqui na ponta do consumo. A Carolina Barreto é coordenadora de um grupo em formação chamado As Braseiras. Mulheres que atuam nesse campo da educação, do prazer, do gourmet, da saúde, com relação ao preparo das carnes. A Carolina é formada em comunicação pela FAP e tem um curso muito interessante, feito no Itaú, de tecnologia de carros. Carolina, ou Carola, como você também é conhecida, explica para a gente aqui o que significa e o que vai significar essas braseiras. Olha, Tejão, acho que as braseiras, a brasa em si, o significado original da brasa, é um substantivo feminino que está ligado à transformação. A ideia do grupo As Braseiras é juntar mulheres que transformam bastante a vida de outras pessoas, seja através de um assado, do fogo, da carne. Então, o grupo de mulheres é para fomentar o consumo de carnes entre mulheres, não exclusivamente, entre outras pessoas, mas trazer o produto mais conhecido, igual você falou, na educação, origem, quem deve consumir esse produto e o porquê. Essa é a proposta das braseiras. Quem faz parte desse time? Dá uns exemplos aí para a gente. São dez mulheres. A Tatiana Bassi, que é filha do Marcos Bassi, hoje... Aliás, o Bassi foi um marco espetacular na história da carne brasileira, né? Exatamente. Educando as pessoas ao consumo da carne. Exatamente. A Tati segue nessa linha e apadrinhou o grupo aí, foi uma honra para mim até, apadrinhou o grupo com todo o amor. Ela toca o restaurante, o templo da carne e faz parte do grupo. Faz parte também... A gente misturou um pouco aí as origens, né? Tem duas gaúchas no grupo. A Clarice Schwarzman, que tem um movimento lá no Rio Grande do Sul chamado A Churrasqueira. E a Elisabeth Schreiner, que tem um restaurante e uma loja de carnes em Florianópolis, chamada Meat Shop. A chefe executiva do Brat, que é o restaurante de carnes do Ítale aqui em São Paulo. A Lígia Carajaua também faz parte do grupo. A Paula Labac, que tem um catering há mais de 30 anos aqui em São Paulo, também faz parte. As Meninas do Churras Delas, que é um movimento etirenante de churrasco para mulheres também. A Lini Marinho e a Joana Angélica fazem parte. E a Caroline Barbosa, que é de Belém do Pará, uma produtora. E também tem uma rede de açougues lá em Belém, faz parte do grupo. E o que vocês pretendem fazer com esse grupo de mulheres express aí no sabor, no prazer? E, pelo que eu entendi muito também, na educação com relação ao consumo, não é? É, acho que a grande palavra é essa, né? A gente pretende levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Mas não de forma massiva. Em encontros menores, permeados pelo entorno do fogo, por essa magia que existe, para explicar para estudantes de gastronomia, nutrição, ou até outras, academia, outros cursos, o porquê de se consumir carne. E, principalmente, como é produzido carne bovina, suína, de cordeiro no Brasil. Quais são as expertises do país nessa produção? E como que mulheres, dentro desse negócio, desse setor, estão transformando esse produto? Isso é algo interessante, porque tem sido uma atividade muito masculina. Muito. Falamos até do Bássio. Pessoas assim, muito, muito homens. O churrasqueiro, né? Ou o churrasco, aquela coisa. Que diferença tem a mulher nisso? Eu acho que é o olhar, Tejão. Não é a forma de assar ou o gosto final do produto. É o olhar sobre o sistema. Uma característica, por exemplo, desse universo masculino. Dizem que mulher come carne bem passada. E isso não é uma verdade absoluta. Tem muito homem que gosta de carne bem passada. Nós que somos da carne, que somos do negócio, gostamos de carne ao ponto ou mal passada. Então, desmistificar esse tipo de coisa de uma forma mais feminina, de uma forma mais leve. Acho que a grande diferença é no olhar e na maneira de levar a história do assado. É o olhar feminino. Exato. Vocês têm feito ações. Sim. Me dê um exemplo de uma ação. Você me falava agora há pouco de uma ação genial lá em Belém, por exemplo. Como é que acontece essa ação que vocês fazem? Vocês convidam pessoas? Como é que é? São coisas diferentes. Festivais, assados, promoção de churrasco têm uma vertente com a participação das braseiras. Em Belém do Pará, aconteceu o Festival Carnívoros, o primeiro festival de carnes do norte do país, que foi promovido por uma braseira, que foi a Caroline. Ela convidou as meninas para assarem carne nesse festival. Então, a organização do festival põe convites à venda, arruma patrocinador e organiza a festa. As braseiras em si, o tipo de evento que a gente organiza, sempre mistura a educação com o braseiro. Então, em Florianópolis, a gente fez o primeiro workshop das braseiras, contando um pouco da origem da produção de carnes no Brasil, um pouco de história, valorizando os gaúchos, enfim, essa parte toda histórica, e depois como isso se espalhou pelo resto do país. E as tecnologias de produção disponíveis hoje, falando de gado a pasto, de confinamento, de nutrição animal, e falando muito de consumo, de como consumir. A nossa proposta é misturar esses dois mundos. Ou seja, nós temos que educar para o consumo. Educar para o consumo. Porque vamos falando de qualidade de carne, produção bem feita, rastreabilidade, saúde animal, mas a gente, às vezes, esquece, no caso da carne, fala da saúde humana. Que é fundamental. Que é fundamental. E se nós não falarmos da saúde humana, nós podemos ter carnes maravilhosas e o consumo cair. E as pessoas começam a não associar carne com aquela coisa da minha mãe, em que eu era obrigado a comer todo de um bifinho, porque isso era importante para a minha saúde. Sim. Então, essa coisa da saúde. Agora, Carola, vocês reúnem também neste time produtoras, pecuaristas, gente que está na cadeia produtiva, elas fazem parte também deste grupo? Formalmente ainda não, mas a gente está caminhando para isso. Dentro do grupo, eu e a Caroline Barbosa somos ligadas à produção animal, vem de histórico de produção, e a ideia é aproximar um pouco mais de outro grupo de mulheres que são da pecuária. Justamente para reforçar o trabalho que elas vêm fazendo na produção animal e valorizar esse olhar feminino também na produção. Também na produção. A Carmen Pérez, uma amiga nossa, tem um olhar imenso sobre bem-estar animal, por exemplo. É, faz um projeto lindo. Ela é uma defensora do bem-estar animal e associa isso, não porque é só uma coisa assim, bonita e ética, associa inclusive a lucratividade. Ela diz que, olha, bem-estar animal me dá mais lucro, eu preparo minha equipe para um olhar, e com certeza essa visão do bem-estar animal eliminaria esse aspecto recente que nós estamos vivendo aqui, desse embargo americano, pela aplicação meio violenta das vacinas, que acaba deixando no animal um abscesso ou uma bomba. Uma hematoma. Então, o bem-estar animal tem a ver com essa virtude. Agora, Carolina, quem quiser conversar com vocês, entrar em contato com vocês, mulheres do Brasil todo, outras, vocês estão abertos para mais braseiras? Como é que é a ideia? Ou é um grupo desses gênios que você mencionou aí? Ou mulheres braseiras do Brasil todo? Qual é o objetivo que vocês têm com este grupo para o futuro? Eu acredito muito que ser braseira é um espírito, é uma questão de atitude e uma vocação. Mulheres do Brasil inteiro que se inspiram pela carne ou pelo fogo de alguma maneira podem chegar perto do grupo. Por uma questão de ordem, mais que 10 mulheres eu não consigo coordenar, por uma questão humana. Mas a nossa ideia é trazer mais mulheres sim, meninas. Nossas redes sociais, Instagram, Braseiras, Facebook, as Braseiras, ou em Gmail simples, asbraseiras, arroba Gmail. Toda iniciativa que for para fortalecer essa visão das mulheres e tocar nesse ponto que você falou, como fazer o consumidor perceber que iniciativas de bem-estar animal, por exemplo, melhoram a qualidade da carne que você vai dar para o seu filho, que você mesma vai consumir, são sempre bem-vindas. A gente está começando essa história, não tem um formato fechado, e estamos abertos para construir essa identidade feminina na carne. É muito interessante, porque quando nós falamos de agronegócio, nós falamos sempre de uma visão originada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o professor Ray Goldberg. Braseiras significa cadeia produtiva inteira. A cadeia produtiva que vai da mente do consumidor final, da percepção do cliente final, passando por todos os elos da cadeia. Então, quando falamos de pecuária, falamos de carne, em agronegócio, geralmente a gente fica falando sobre produção, sobre saúde animal, sobre essas coisas, não do pós-porteiro da fazenda para frente. E as braseiras significam um elo muito importante com o cliente final, conosco, os consumidores. No passado, nós comíamos um bifinho, feijão, arroz, todos os dias. Agora, a carne está virando uma coisa assim, do grande momento especial do domingo. Eu acho que a turma da carne tem que rever um pouco. Não é só uma coisa elegantérrima e fina. Tem que ser for all. For all. Para todos o tempo inteiro. Agora, muito bem feito, gostoso, saboroso. E nisso, a alma feminina é a rainha. Sem dúvida alguma dessas virtudes sutis, e dessa sensibilidade toda. Carolina Barreto. Carola, obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigada a você. Agora, é só mulher que participa das braseiras? É só mulher. Nada contra, nada contra os meninos, mas é para manter a graça do grupo, é só mulher. Agora, nos eventos que vocês fizeram, obviamente, os homens são muito bem convidados. Inclusive, para ajudar nos patrocínios, né? Para ajudar nos patrocínios, para carregar lenha, para ajudar, são sempre bem-vindos. Para assar com a gente também. Carolina, obrigado. Obrigada, Tejão. Sucesso às braseiras. Obrigada.